O governo federal já gastou até agora mais de 700 bilhões de reais só em ações de enfrentamento à pandemia. E com isso elevou as preocupações com o teto de gastos. Te explico agora o que é essa regra fiscal e qual a importância para o equilíbrio das contas públicas. Tá explicado. Após três anos seguidos de déficit nas contas públicas, o Congresso aprovou uma emenda à Constituição em 2016 que instituiu um novo regime fiscal para lidar com a crise econômica que assolava o país. A medida passou a vigorar no ano seguinte e estabeleceu o teto de gastos. Regra fiscal que determina que as despesas do governo federal não podem ultrapassar o valor gasto no exercício anterior corrigido pela inflação. O objetivo era controlar os custos com a máquina pública que em 2014, no governo Dilma, passar a uma crescer acima da arrecadação. O novo regime fiscal é válido por 20 anos, mas pode ser revisto. As despesas do governo são divididas em obrigatórias e discricionárias. Nas obrigatórias estão salários, aposentadorias, benefícios sociais e transferências para estados e municípios. Esses gastos representam a maior fatia dos recursos. Já as discricionárias, que são aquelas que o governo tem liberdade para decidir quando realizar, são os investimentos em saúde, educação e infraestrutura. São estas que acabam sofrendo cortes quando as despesas ultrapassam o teto de gastos. Em 2020, por causa dos gastos extras com o enfrentamento à pandemia, o cenário que já era preocupante se agravou. E o déficit nas contas ultrapassou 740 bilhões de reais, o maior resultado negativo da história. Para este ano, a meta é que o déficit chegue a 247 bilhões de reais. Em abril, ao sancionar o orçamento de 2021, o presidente Jair Bolsonaro cortou quase 30 bilhões. Segundo o Ministério da Economia, com isso, o governo cumpre a regra do teto, evitando ser enquadrado em crimes de responsabilidade. Para conseguir arcar com todas as ações de combate ao coronavírus, foi aprovada uma lei que permitirá um crédito extraordinário, ou seja, fora da meta fiscal, de mais de 100 bilhões de reais. A regra do teto de gastos divide opiniões. De um lado, estão aqueles que veem o mecanismo como saída para equilibrar as contas públicas sem aumentar os impostos. De outro, estão os que criticam o regime fiscal por dificultar novos investimentos, deixando a população de baixa renda ainda mais vulnerável em tempos de pandemia. Está explicado? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto